Agora só depende de nós, só depende de nós, São Gonçalo, para fazermos um grande carnaval e lutar por esse título. Isso é comunidade, hein? Não custa lembrar que o Nego é irmão do Neguinho da Beija-Flor, né? Vale falar pra quem... Fez a minha leitura, Leonardo. Quero agradecer a todo mundo, Chocolate, e toda a rapaziada, uma família, Wagner, que é cantor do Cubango. Tamo junto, meu irmão, obrigado aí por tudo. Cadê o pedal? O pedal tá aqui, né? Vamos que vamos! O Nego gosta de florear também, né? Ele tem sempre uma bossa pra colocar. E o pedal que ele tá falando é aquele surdo que fica do lado do cantor pra que ele não perca a marcação. Esse é o chamado pedal. Tamo junto, Budizila. Vamos que vamos! Tamo junto, tamo junto! Alô, São Gonçalo! Tá todo mundo aí! Tá todo mundo aí! Ele vai esquentar o samba com esse samba aqui, ó! Foi o maior sucesso na escola! Samba dos anos 90! E de Abrado eu tô! E vou sacudir! Eu vou, eu vou! Agarra do time, se liga! Se liga eu vou deixar cair! E de Abrado eu tô! Eu tô, eu tô! E vou sacudir! Eu vou, eu vou! Agarra do time, se liga! Se liga eu vou deixar pra ir Pelos quatro cantos Pelos quatro cantos Que legal Do Brasil até a China Depois de combinar uma festa de liga Eu ganhei e ganhei Com a droga Com o rosto para a mão Falou Capitão Nelson Que felicidade e alegria Salve o rei do lúrguer da polícia A bonita cheguei A diabla da piquei Dar e bando era tudo o que eu queria E quando o alemão foi pra quebrar Bebe cerveja sete dias sem parar Eu quero é mais Amor O combustível da ilusão me satisfaz Eu quero é mais O combustível da ilusão me satisfaz Pelos canais Pelos canais de beleza A máscara de ser Valeu, valeu, valeu Eu saltei O leão de sorteza O carnaval de início Eu vi também E era a glória de oferecer E assim E assim A magia das flores O no pai dos sambores É uma excelente inspirada Beleza, beleza, beleza A magia das flores A magia das flores E sempre faz o canais Todo mundo Em diabla eu tô Eu tô, eu tô E vou sacudir Eu tô, eu tô A cara do tigre se liga Se liga eu vou deixar caído Em diabla eu tô Eu tô, eu tô E vou sacudir Eu tô, eu tô A cara do tigre se liga Se liga eu vou deixar caído Pelos quatro cantos Pelos quatro cantos Desse mundo Muitos da festa Faz o grande Do Brasil, do Brasil Do Brasil até a China Eu hoje em Colômbia 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 Felicidade Felicidade E alegria Salve o rei Do bem da folia A Bolívia cheguei A de Alcada vintei Caripando era tudo o que eu queria E quando o alemão Foi pra cantar Deve ser vez essa gente Eu quero é mais Eu quero é mais Amor Eu quero é mais Amor, amor O combustível dá o sal Me satisfaz Eu quero é mais Amor Eu quero é mais Amor, amor O combustível dá o sal Me satisfaz Pelos canais Pelos canais de beleza É mais caralho Alô, favor Saúde Cruel, sorpresa O carnaval que me fez O que é que tem? Vieram poder me oferecer E assim, e assim A magia das flores O lugar dos tambores É o maior incendente Melhor carro de som do Brasil Abra as fracas do meu rio E sempre faz o caramba Todo mundo E se abra, eu tô E se abra, eu tô Eu tô, eu tô E vou sacudir Eu tô, eu tô A garra do time Se liga Se liga Vou deixar cair Bate palma aí, galera Lindo, lindo Esse samba, Sérgio Até pra relembrar Foi um samba de 1996 Que o carnavalesco Era o Mauro Quintaz Que hoje Assina novamente A Porto da Pedra Foi um super esquenta, né? Assim como em cima da hora Trouxe um samba Tradicional da escola, né? Os momentos que antecedem aí O início do desfile Na Porto da Pedra E a escola tem essa memória afetiva com o Mauro, né? Porque ele foi campeão em 95 do Grupo de Acesso Faz esse desfile Carnaval dos Carnavais Que mantém a escola no Grupo Especial E no ano seguinte faz um enredo sobre a loucura Que é o enredo mais clássico O melhor desfile da história do Porto da Pedra E por isso esse ano, 25 anos depois Quando ele volta à Porto da Pedra Ele resolve fazer um delírio E aí ele vai pro livro do Júlio Verne Também trazendo esse delírio Relembrando um pouco a loucura da escola Nesse momento o locutor oficial aqui da Marquês de Sapuca Aí está Apresentando a escola Para todos que estão presentes aqui Aí é Tati Minerato Daqui a pouco a gente vai passar a ficha técnica Para o telespectador da Band Ligado aqui na série 1 Esse ano sempre foi permeado de mitos e lendas Dando forma a fabulações que construíram O entendimento da humanidade sobre fatos e lugares Foi assim, fascinado pelo poder de inventar Que Júlio Verne transformou leitores em viagens extraordinárias Para navegar a gigantesca extensão do Rio Amazonas A bordo deste louco maquinário Ao nidos do Porto da Pedra Lhe convida a embarcar neste delírio enredo Que apresentará figuras que deram forma ao imaginário amazônico Com o enredo A invenção da Amazônia Um delírio imaginário de Júlio Verne Colorindo a sapucaí de vermelho e branco Vem aí Ao nidos do Porto da Pedra Eu quero Eu quero chamar aqui O presidente Atenção, presidente Fábio Montebello Presidente de honra Fala meu compadre, tamo junto Vamos nós Grande nego Hoje é seu dia, hein, cara Hoje é seu dia, hein Cadê a comunidade de São Gonçalo? Olha o Setor 1, cadê o Setor 1? Agradecer a galera de Maricá aí Que vem torcer pela gente aí Porto da Pedra Chegou a nossa vez Vamos cantar Vamos cantar bonita Aqui nessa festa linda Vamos levar esse título pra São Gonçalo São Gonçalo tá passando um momento muito difícil A chuva tá castigando a cidade Queria agradecer muito Uma pessoa que infelizmente não tá aqui Que é o prefeito da cidade, capitão Nelson Capitão Nelson, muito obrigado O que o senhor fez pela Porto da Pedra O senhor botou a escola em outro patamar Muito obrigado em reconhecer a Porto da Pedra Como maior cultura de São Gonçalo Vamos fazer um espetáculo Comunidade, vocês vão cantar Cante bastante Vamos levantar essa pouca aí Muito obrigado, nego Agora com esse carro de som maravilhoso Mostra que você tem cinco estandares de ouro Que aqui você ainda reina Nossa, meu Deus Que moral, que moral Obrigado, obrigado Obrigado Tome Montebello Eu te agradeço de coração De você levar esse crioulo Pra essa família maravilhosa Que é o Porto da Pedra Obrigado, meu cumpadi Tamo junto Nós tamo fritando peixe na mesma banha Tamo juntinho Vamo que vamo Vamo fritar peixe na mesma banha Espetacular o nego Com essa metáfora espetacular Agatha Meirelles Me disseram que você sabe aonde Que a Glenda Kosnovski tá Porque aqui no estúdio ela não tá, Agatha Ela tá num lugar espetacular, Serginho No setor, olha aqui Maravilhosa Agatha, Agatha Agatha, tomou conta disso aqui, gente Amigos, tem amigos Cadê o amigo do passinho? Olha lá o amigo do passinho Olha lá, meu amigo do passinho Amigo do passinho que é o VAR Porque a gente escolheu a Agatha Agora é o seguinte Aqui eu descobri o melhor sanduba Da Marquês de Sapucaí E tá aqui, ó Melhor sanduba Só que agora é o seguinte, Agatha Aí veio o grito de guerra Vamos pegar Serginho, segue daí Daqui a pouco eu volto Boa Com garra Vamo mostrar que São Gonçalo tem sambista Vamo que vamo Vamo a carro de som do Brasil Alô, Pablo São Gonçalo, disse a comunidade Sim, a lupo Vamo acontecer Canta, canta tigre, segura Todo mundo Unidos do Porto da Pedra Esse refrão tá bonito Vai contagiar aqui A Marquês de Sapucaí A Marquês de Sapucaí O presidente é o Godzilla O carnavalesco Mauro Quintaz Diretores Aluísio Mendonça E Fabrício Montebello Ficha técnica Da escola de São Gonçalo Da escola de São Gonçalo O mestre de bateria O Pablo Interprete Cinco estandartes de ouro Nego Primeiro casal Rodrigo França E Larissa Vitória O enredo A invenção da Amazônia Um delírio imaginário De Júlio Werner Vamo nessa então Porto da Pedra Com espetáculo O pirotécnico É a quinta escola A pisar aqui Na Marquês de Sapucaí Vambora Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na marca Júlio Tarim Vixe o sol É na luta Vixe o sol É na luta É na floresta Vixe o jovem O desejante O pedal Eu sou a lágrima de prata O brilho da lua na marca Forte o uruguês Amazônia É a Amazônia É a mulher da flora É caro É o arco É o brilho da flora O arco da filha Serra Frechando a novo poema Dança vai termizar cultura Luz e bandeirinhas e paixões O doceco do de garapês Capaz na cadeira de emoções O chamãs cabalos de pajé O doceco do de garapês Batidas pereiras Chico demais nesse lugar A missão vai ser importante Por esse fim Todo mundo cantando Alegria, alegria Marinho no ar de madeira Ecoão 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 Samborista Floresta O doceco da pereira de emoção De novo De novo Você vê todo mundo cantando Marinho no ar de madeira Ecoão 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 Samborista Floresta O doceco da pereira de emoção E o doceco do de garapês E o doceco do de garapês O doceco do de garapês O doceco da pereira de emoção Música 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 A paixão cadeira de emoções Os chamãs Capotos e Paché Os homens proteger Sem penas, batidas terreiras Chicos e irmãs Nesse lugar, a missão mais Segurante por esse rio Todo mundo Eu quero ver todo mundo cantando Ali no ar de madeira Recoa Recoa o amor e a floresta E a gente ontem falou sobre as maquiagens A gente está vendo uma ala das baianas Maquiada Ou seja, as baianas chegaram A que horas, Leonardo Bruno? Horas e horas Antes do desfile Assim como a comissão de frente As baianas também estão representando Um ritual Só que é um ritual de regeneração Da floresta Dei e peguei de sou de morro Que tal a proção das mal Tei e peguei de sou da lua da mar Jore o bar e que bicho foi a raiz Escute o grito É o cor na floresta Escute o vino verdejante o ventral Eu sou a lágrima de praga O brilho da rua da mar Hoje por um milha de mar E esse é o Abrialas, que representa a jangada do Júlio Berg vindo para a Amazônia. E esse é o Abrialas, que é o Abrialas, que é o Abrialas. E esse é o Abrialas, que é o Abrialas. E esse é o Abrialas, que é o Abrialas, que é o Abrialas. E esse é o Abrialas, que é o Abrialas, que é o Abrialas. E essa ala é uma ala dividida em duas cores. Ela é rachada entre duas cores, dois tipos de fantasia. Acabou de passar. E esse é o Abrialas, que é o Abrialas. Aí a ala dos passistas da Porta da Pedra é uma das maiores alas dos passistas dessa série, da série Ouro. É 80 pessoas, todas aí coordenadas pelo Júlio Berg vindo para a Amazônia. E esse é o Abrialas. E esse é o Abrialas. E esse é o Abrialas. Olha a bateria de mestre Pablo. E esse é o Abrialas. 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 Mestre Pablo está com uma caracterização incrível. Mestre Pablo está com uma grande expectativa do desfile do Porto da Pedra, imaginar qual vai ser a fantasia do Mestre Pablo. Todo mundo fica se perguntando e ele não rebela para ninguém, ele mantém esse segredo guardado a sete chaves. Só o carnavalesco sabe, mas ninguém. Olha aí Sid Clay, Sid Clay está entre nós. Ele é uma figura que ele vai decidir de sério. Ele é marrento pra caramba, Sid Clay. Olha lá a barra do Sid Clay. Não é marra, é porque ali é coisa séria. Sid Clay está ali. Falei, ô Clinda, imagina você ter que decorar dez desenhos de agogôs pra tocar um em cada escola. Ele é uma brincadeira, né? Porque ele é marrento, né? Eu conversei com ele ontem, mas ele não tem outra bola não. É marrento. Marrento e Sid Clay. Sid Clay, você é um grande sucesso. Lá na Amazônia, esse vídeo, os compositores viram esse vídeo do Bruno cantando, fazendo um cântico. E no começo muita gente não sabia o que era. Depois descobriram que era um cântico indígena, feito pra fazer o chamamento das araras. E aí foi uma sacada dos compositores. Olha que genial. Se não estava no enredo, se não estava na sinopse, os compositores trouxeram esse cântico pra fazer o refrão do samba. E o Mauro, que é mais, não sabia. Então, eles apresentaram a música pro Mauro. E o Mauro, quando escutou, ficou extremamente emocionado. Até porque são os espíritos das araras que abrem o desfile da Porto da Pedra na comissão de frente. E a escola vai fazer uma homenagem a Bruno Pereira, a Dom Filipes. Eles são citados no samba, inclusive. Além de Chico Mendes e a irmã Dorothy. Figuras fundamentais da luta pela preservação da Amazônia. E que foram brutalmente assassinados. O Mauro Quintal está feliz com o resultado. Está feliz com o que ele está vendo na avenida. Todo mundo! Olha, é muito bacana ver essa felicidade do Mauro, né? De volta à escola, depois de muitos anos. E nessa felicidade toda, vendo essa escola passar do jeitinho que ele imaginou, do jeitinho que ele desenhou, da maneira que ele quis. Então, assim, está sendo muito prazeroso ver esse desfile da Porto da Pedra. E é bacana ver quando o artista tem uma identificação com a escola, né? Esse casamento, ele é muito importante. E tomara que esse casamento continue por muitos anos, né? São artistas em escola tão identificados. A gente torce para que Mauro consiga fazer um trabalho longo no Porto da Pedra. O trabalho desse ano está lindíssimo. Amazônia! É a Amazônia mulher com a fula, é caroando o poder da fula, o arco da piazinha, flecha da motora, lança pra eternizar cultura, luzes, poderias e paixões. O mundo secundou de carapês, rapaz, jacadeiro de emoções, o chavaz, católico de pajé, o nome proteger sem feiras, batidas pereiras, chicos e irmãs desse lugar, a missão vai ser grande por esse dia. Todo mundo cantando! Tá bonito demais! E com outro terrorista floresta, porto da piazinha, nossa hora de vencer! E com outro terrorista floresta, porto da piazinha, nossa hora de vencer! E eu ainda tô muito chocada com o mestre Pablo. Tá tão profissional. E incorpora na bateria também, porque ele esse ano foi estudar os toques xamãs, toques indígenas, pra incorporar a paradona que ele faz no refrão, ele traz um pouco desses toques que ele aprendeu com os povos originários, né? E aí, o bicho folharal, que é citado no samba. E aí, o bicho folharal, que é citado no samba. E agora a gente foi pra floresta. Estamos trazendo os guardiões da grande floresta. Quando a mata se levanta para a luta. Nesse momento, 34 minutos de desfile da Porto da Pedra, aqui na Maquia e Sampucaí. Sem dúvida, o desfile mais empolgante até agora da série 1. O bicho também tá achando, batendo palma ali sem parar. E aí, esse segundo carro, que traz toda a história do Rio Amazonas, todos os mitos que envolvem o Rio Amazonas. E ele traz uma escultura, uma escultura bem grande lá na traseira do carro, que o Mauro Quintaz fez, inspirado naquele filme A Forma da Água. Essa escultura aí, que ganhou o Oscar de Melhor Filho 2018, né? E o filme dá a ideia de que aquela criatura tinha uma origem amazônica. Então, o Mauro se inspira e faz essa escultura aí. Incrível, quem fez foi o Zirco lá de Baritins, que o Mauro trouxe de São Paulo. E tá essa maravilha aí no segundo carro da Porto da Pedra. E eu tomei um banho disso aí. Ela tava lá no setor 1. Aí eu falei, mas que isso? Tá chovendo? Chegou a chuva, 80% de chance de chover. Quando eu vi, não. Tomei um banho. Aliás, a previsão tava 80% errada, né? É, é como... Impressionante essa previsão. Não sei se era do Rio de Janeiro, não. Acho que não. Nossa, olha que olhar vivo. Pintura espetacular, né? O espetáculo detrás da sobrancelha espetacular. Não, e da reação ali, olha, da festa ali franzida. E essa água aí, Glenda, que você tomou banho, a gente acha que é um mecanismo, né? Só porque eu perguntei, Mauro, como é que você faz isso? Ele falou, isso é pistola de lava-jato? É isso. É a coisa mais simples do mundo. Simples. É acionamento, obviamente, de dentro da alegoria, né? Marcos Satoque tá no recuo da bateria. Tá com a rainha aí, né, Marcos Satoque? Então, assim, Sérgio Maurício, muito bem acompanhado, tá? De melhorar, sua rainha de bateria, tá? De que inspire lindíssimo. Fala pra gente como é que tá sendo aqui, embalar essa bateria que tá dando show. Meu Deus, tá de arrepiar. Adrenalina, assim. A tudo a flor da pele, tudo muito aflorado. É uma honra representar minha bateria, ritmo feroz. Junto com a Porto da Pedra, essa comunidade linda. O Tigre de São Gonçalo fez bonito, tá fazendo bonito, é muita alegria. E a arquibangada foi junto, né, Tati? Ah, é, a arquibangada tá de pé, aplaudindo essa linda homenagem. Tá maravilhoso, gente. Emoção demais. Obrigado. Bom desfile. Mérgio Clérida, volto com vocês. Obrigado, Sandor. Eu gosto, amor, e da floresta. Tudo na mesa é a nossa hora de vencer. De cima! O céu do perigo, o senhor do mais trago. Foi o pastor do tempo, hoje estou vestida, só que eu sou. Gente, eu adorei essa demonização de jurapari. Onde Deus fez namorada? Pede uma colada que restou na criação. E calma do senhor do mais. E tem leito o senhor do mais. Onde mais? E calma do senhor do mais. E tem leito o senhor do mais. Escute o grito, recor na floresta. Escute o grito, o verdejante, o pedal. A comissão de frente já chegou na dispersão. E lá está o repórter Fernando Davi. Olha que luxo, gente. Estou aqui com uma performance particular aqui pra gente dessa comissão de frente, que cumpriu com louvor o seu papel, introduziu o enredo, apresentou a escola e ainda passou essa mensagem super importante de que a Amazônia resiste. E tudo isso aqui, ó, coreografado pelo Paulo Pina, que chegou aqui aclamado, né? Aclamado, gritos de campeão. Paulo. Emoção, como é que está o coração, né, senhor? Cara, não tenho nem o que falar. Muito emocionado. Eu devo muito a eles que resistiram muito a trabalhar no grupo de acesso. A gente sabe a luta que é. Eles conseguem cumprir. Muito obrigado, me emocionei muito. E é isso, vamos pra guerra. Obrigado, gente. Campeões aqui. Maravilha, Paulo. Estou quebrando. Vou quebrar aqui rapidinho o protocolo. Vou chegar aqui porque eu não posso deixar. Vocês elogiaram tanto. Olha só, vou mostrar de perto essa fantasia, gente. Olha que luxo a fantasia da Larissa, Rodrigo e Larissa. Primeira vez que vocês estão juntos. E, assim, parece que é um entrosamento de anos. Como é que vocês conseguiram essa façanha? Acho que nada descreve mais do que ensaios. Muitos ensaios, quase todo dia ensaiando. Trabalhamos muitos meses pra poder apresentar o que apresentamos hoje. Saímos, com certeza, muito felizes que o nosso trabalho foi feito. E aí, dá pra ganhar? Com certeza. A energia maravilhosa do público foi imensa. Então, se Deus quiser, rumo ao título especial ano que vem. Parabéns. Obrigado. Obrigado, repórter Fernando Davi. Aproveitou dois anos ali. A comissão de frente é... Porta Foral. O mestre Sérgio Bota Bandeira aproveitou e conversou com os dois ali. Tá ligado. Tá ligado, Fernando Davi. Três horas e quarenta e dois minutos. Segue a apresentação da Porto da Pedra com trinta e nove minutos agora aqui na passarela. E aí, a gente já tá vendo o tripé. É um tripé metade Amazônia viva e metade Amazônia em chamas. O Mauro começa a fazer a crítica ao desmatamento da floresta. A parte da frente é a Amazônia viva. E a parte de trás é a Amazônia em chamas. Lá em cima, o Paulo Robert, que é um destaque super tradicional. Participa de concursos de luta, desfila na Viradouro. E esse é feito do fogo aí, né? Feito simplesmente com vento. Leonardo, você sabia que Paulo Robert fez fantasia pra mim, pra desfilar no passado na Acadêmicos da Rocinha. Que luxo, hein? É Bruno Chateaubrião o sobrenome. É. Ai, que loucura. Ai, que loucura! E aí a gente entra já no quarto setor, que traz a Amazônia viva e suas festas e também a sua resistência. A Amazônia de hoje resistindo. Eu vi rapidamente ali, o Nego tá com o nosso microfone. Ele já assumiu o bando de folia, hein? Pra gente poder recuperar aquela imagem lá do Nego, ele tá com o nosso microfone na mão também. Tá tudo em casa. Aí, ó. Essa aí é a ala dos ribeirinhos. São os habitantes ali das margens do rio Amazônia. E aí é a última alegoria. Com as homenagens, é a Dom Filipe, o Chico Bem, a Bruno Pereira e a Isabel. A Amazônia viva, a arte, a luz e a luz e a luz. E a gente tem essas quatro figuras, né, Glenda? Que você citou ali, as imagens feitas pelo Babylon, que é um artista grátis. O Mauro gostou muito da forma como o Babylon trata essas figuras e pediu, encomendou especialmente pra esse carro essas quatro representações aí. A gente vê aqui a direita o Chico Mendes, a irmã Dorothy, a esquerda, Bruno Pereira e Dom Filipe. A terceira alegoria representa justamente uma festa de defesa dos povos da floresta. Paralhada da Porto da Pedra aí no carro. Passou, tá passando rumo ao grupo especial Porto da Pedra? Dá pra cravar? Olha, até agora foi o desfile que mais levantou a avenida. Se a gente for pegar pelo público, foi o desfile que mais levantou a avenida. E um desfile sem problemas, como poucos a gente viu passar nesse ano. Foi um desfile completinho, com ótimo samba, uma ótima bateria, plasticamente muito bom. Eu acho que a Porto da Pedra fez o dever de casa. O dever de casa completíssimo. Passou muito bem a Porto da Pedra. Eu acho que é forte candidato, hein? Nós temos a União da Ilha. Avalia a bandeira. Tem torcida ali também. E a União da Ilha vem homenageando a Portela, sua madrinha, que completa 100 anos. Escola de quem? Comemora 100 anos. Escola de quem? Vai chorar, Léo? Léo Bruno vai chorar? Vai chorar. Eu tô chorando pra Porto da Pedra, gente. Eu tô emocionado aqui com a Porto da Pedra. Gente, o senhor tá garantido. Vou dizer que vai chorar logo na comissão de frente, que a comissão de frente da União da Ilha vem muito bonita. Ó, a bateria vai sair do recuo agora. A União da Ilha comemorando 70 anos e a Portela 100 anos. A Porto da Pedra tá fazendo um desfile impecável. E a forma que o Mauro vem contando esse enredo, com o ênfase às gentes da floresta, né? É muito interessante, é pertinente nos tempos atuais, né? E ele finaliza com essa ideia de gente-memória, que é onde as pessoas carregadas de história revelam os contos dessa floresta amazônica. Olha, eu já tô com as notas aqui da Porto da Pedra, dadas pelos nossos telespectadores. E a Porto da Pedra... Não, eu vou fazer um pouquinho de estéreo. Daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco. E vai sair tranquilinha, né? Não temos nem 45 minutos ainda de desfile. E a bateria já tá saindo do recuo. Então, Porto da Pedra, também em evolução. Vai gabaritando. É, entre delírio, mistério, real e imaginário, a Porto da Pedra, realizou um belíssimo bicho. Deu certo o delírio do Júlio Verde. Os delírios do Mauro Quintal são muito bons, né? Ele não delira qualquer delírio, ele vai na boa. Ele costuma ganhar, né? Esses delírios costumam ser campeões. Ele foi buscar, entregou tudo a Porto da Pedra, mas tudo. E que importante falar da Amazônia nesse momento, né? Assim, também é um enredo muito... É um momento também que o Ministério do Meio Ambiente, né? Tem um novo posicionamento. A pauta, nosso país, começa a tomar relevanção novamente. Temos o Ministério dos Povos Originários, né? O Mauro chegou a convidar a Sônia Guajajara, a ministra, para desfilar na Porto da Pedra. Ela não pôde vir, mas ela estaria aí no último carro, se tivesse conseguido vir. Matidas Pereiras, tipos de irmãs nesse lugar, a missão vai ser grande por esse rio. Todo mundo! A forma que o nego vai pontuando o samba, ele vai pontuando, chamando o público para cantar, né? É o clube negro, a gente pode dizer assim, né? Do samba, né? É um cara, bom, cinco estandar de ouro já, não precisa falar mais nada. O nego é um assombro, né? Assim, como ele consegue cantar, como ele tem uma voz marcante, canta bem o samba e ao mesmo tempo se comunica com o público, né? Ele traz o público para se comunicar com ele. Por isso que a gente chama o cantor de escola de samba de puxador. Porque ele puxa mesmo. Não é só cantar, né, Sérgio? Não é só interpretar o samba. Interpreta, puxa. Há muitos anos atrás o Jamelão ficou triste, ficou chateado, porque aqui no Rio de Janeiro tinha muitos assaltos, muitos roubos de carro. E eram chamados de puxadores de carro. Era essa nomenclatura utilizada até pela polícia, pela imprensa. E como o puxador de samba era a nomenclatura de quem cantava o samba, ele falava, eu não sou puxador. Porque havia uma associação da palavra puxador com o banditismo. E eu acho que a gente não pode deixar de pontuar, como disse o Léo agora, exatamente o que faz o negro, né? Ele puxa com a sua voz, com a sua interpretação, com a bateria por trás, ele puxa o público e faz isso que a Botapela está fazendo. Todo mundo cantando! Olha ele chamando aí, olha ele puxando. As pontuadas dele são sensacionais. Ele comenta, ele puxa, é impressionante, impressionante. E esse último carro é lindo. A gente acabou não comentando que é um curumim ali em cima, né? Um curumim lendo a jangada do Bilho Velho. Um toque, né? Tão sutil, tão singelo do Mauro, mas que dá uma beleza especial a esse carro. Que tem na parte da frente, né? Nessa parte frontal do carro, os bois de Parintins. Agora a gente consegue ver aí a representação dos bois. E lá atrás o curumim lendo a jangada. E é muito legal a gente ver o curumim, que é uma figura pura, ingênua e não é literada, né? E ele lendo o livro, né? Quer dizer, isso é muito legal, essa associação do curumim com o livro, né? Com a literatura. E essa viagem, né? É a viagem, exatamente. É que ele fala que nessa invenção da Amazônia, os mestres vão repassar esse conhecimento de gerações e gerações. E permissar essa sabedoria popular com essas trocas em Aigêntes. Tá fora? E ele ali na frente traz representantes dos povos originais. Ele inicialmente pensou em fazer uma encenação relacionada ao boi de Parintins. Depois ele falou, não, esse carro vai ter muito mais impacto se eu trouxer representantes com lugar de fala pra falar disso. Então a gente tem ali representantes dos povos originais que conseguiram vir pro desfile do Porto da Pedra. Passou fluindo tão bem a escola que ela se dá o luxo de parar ali a bateria, parar os integrantes ali. Das últimas alas com 50 minutos. Pra formar um tempinho, olha lá, 50 minutos, agora em 30 segundos. Pra passar com tranquilidade, pra brincar o carnaval no finalzinho, né? E a gente vê a festa, né, aqui, Sérgio, dessa turma de vermelho. Olha aí, vibrando, porque sabe, eles sabem que fizeram um bom desfile. E aí você aproveita pra festejar ali com a turma dos últimos setores. Pra escola poder aproveitar um pouquinho esse final. Olha aí, o povo chorando, é muito emocionante. Porque quando você vai desfilar, a gente tá aqui olhando desde o início, né? A gente tá aqui há 50 minutos, 51 minutos agora acompanhando o desfile. Mais pra um integrante, pra quem tá lá, a gente tá com essa sensação de que eu quero muito mais. Tá, mas um desfile bom desse, né? A gente quer que dure duas horas. E a dispersão é um lugar que você, quando você chega na dispersão, você sabe que você tem que ir embora rápido. E fica essa sensação de que assim, eu não quero ir embora, eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver a minha escola passar. Não é se você foi mais à frente, né? Na organização da escola. Poxa, peraí, deixa eu ficar aqui. E você não pode ficar. Então você sai do coração do partido. Você quer ficar e não pode. Algumas últimas mensagens que eu trago aqui dos nossos telespectadores, super empolgados com a passagem da Porto da Pedra. O Edu Sorran crava o seguinte. A Unidos da Porto da Pedra desfilará domingo de carnaval de 2024. Já cravou! Também aqui o Fernando Sena tá perguntando. Sérgio Clenda, cadê a nossa participação no Carnaval Carioca? Tá aí, Fernando Sena, você tá sendo citado aqui na nossa transmissão. O Edu Porto da Pedra tem que ganhar. A Gabriela, chegou a hora do Porto da Pedra desfilar no especial e não sair de lá mais. E são muitas e muitas mensagens. Eu aproveito esse finalzinho da Porto da Pedra pra agradecer a todos os nossos telespectadores, os que mandam mensagens, os que não mandam mensagens. Sintam-se todos abraçados. E muito obrigado pela audiência na Série Ouro aqui na Band. O Porto da Pedra caiu pro grupo pra Série Ouro em 2013. Em 2012 ela cai e em 2013 faz o primeiro desfile aqui na Série Ouro. Então assim, já são 10 anos, né? São Gonçalo tá engasgado aqui na Série Ouro, querendo recuperar o seu lugar de volta lá em cima. E não, a Band mudou tudo, né? Ele perdeu, tem grandes importantes, pessoas importantes da escola. E tem que mudar tudo. Ele trouxe carnavalesco, trouxe um monte de gente nova. Então, eu lembro. Aquela mudança da cidade do Samba pra sede, né? Quer dizer, é uma transformação, é uma mudança, é uma marcha rética, diz assim, né? Agora é importante também falar uma coisa. Tem muitas escolas na Série Ouro, muito especial também, que são de outras cidades, né? Então essas escolas também recebem ajudas das suas prefeituras. Então, o presidente de honra, inclusive, chamou a atenção disso ao prefeito de São Gonçalo, agradecendo. Isso é importante citar, porque em termos de competição, elas têm uma vantagem no sentido de que recebem a subvenção da prefeitura do Rio e também, além disso, das suas prefeituras. Então a gente tem escolas de São João de Meriti, de Nilópolis, de Duque de Caxias, de Belfor Rocha, de São Gonçalo, de Niterói, que também podem receber outras subvenções. Olha aí, 9.91, a comissão de frente maravilhosa da Porto da Pedra. Altíssima nota. E olha, mestre sale a porta-bandeira, 9.92. As mais altas. 9.92, a votação geral da internet é a escola que mais recebeu votos dos nossos telespectadores. Tá na liderança por enquanto. Liderança. Tá aí, acabando o seu time. A gente tentou com pressa de fechar o portão. Passaram ali e nem fecharam o portão, tá? Agora fecharam. 54 minutos e 30 minutos. Exatamente.